As nossas crianças de hoje serão os homens de amanhã, se não forem amparadas nossa esperança serão vãs, por isso as nossas autoridades têm sido muito zelosas, devem cuidar das crianças que do mundo são as rosas, quantos meninos há por aí de pés no chão esfarrapado, famintos e maltrapilhos por este mundo jogado, quantas crianças sem escola que não sabem o ABC, atacados por fraqueza que morre logo ao nascer, muitas vezes uma mãozinha se estende a nossa frente pedindo pelo amor de Deus com palavras comoventes, e a gente que tem alma e no peito um coração, ao dar aquela esmola faz um vagabundo ou um ladrão, este drama é bem mais triste em todas as grandes capitais, há milhares de crianças que nem conhecem seus pais, são órfãos de pais vivos, aleijados, cegos ou demente, filhos de mães solteiras os futuros indigentes, visitando uma penitenciária com os presos conversando, foi ouvindo as suas histórias, no fim acabei chorando, o criminoso mais temível, o ladrão mais conhecido, foi apenas na sua infância um pobre moleque esquecido, recrescendo ao Deus dará-se um amparo maternal, juntou-se a outros meninos trilhando o caminho do mal, um roubo pequeno ontem, hoje um assalto a mão armada, amanhã trinta anos de prisão para sempre uma vida desamparada, por isso nosso bom presidente, deputados e governadores, senhores vereadores e prefeitos dignos juízes e senadores, esses versos são um apelo em nome de nossas crianças, depositamos nas nossas mãos nossas derradeiras esperanças, os traficantes do vício, os reconhecidos marginais, cujos retratos diariamente se vê nas páginas dos jornais, foram crianças sem infância, foram meninos sem um teto, levado ao caminho do crime pela falta de um afeto, olhai as nossas criancinhas, ensinar-lhe os bons caminhos, ser pobre não é desdito, o mundo é cheio de espinho, porque nos mais humildes barracos pode residir a honestidade, não é só nos ricos palácios que mora a felicidade, meu Deus tenha piedade, atendei as preces minhas, disse o vosso filho Jesus, vinde a mim as criancinhas, faça com que as autoridades olhem com os olhos do coração, afaguem com as mãos da alma as criancinhas desta nação. Legenda Adriana Zanotto